Olá, tudo bem com você? Pra você que caiu de paraquedas aqui na minha rede social, no canal do YouTube, Instagram, TikTok, pra você que quer saber um pouquinho da minha vida, quem eu sou? Meu nome é Luana, sou servidora pública da Polícia Científica aqui de Santa Catarina, mais precisamente em Larges, eu sou auxiliar de medicina legal, o AML, eu sou AML. E vou contar um pouquinho da minha trajetória, porque muitas pessoas às vezes caem de paraquedas aqui nas minhas redes sociais, no canal do YouTube, e que é essa mulher aí que vem falando um monte de coisa, o que ela faz, o que ela foi, como é que ela entrou, então eu vou tentar resumir pra você poder entender. Eu sou formada como técnica em enfermagem e sou acadêmica de biologia, tenho 50 anos, anos, faz começo do ano, agora de 2022, comecei a faculdade de ciências biológicas, e aos trancos e barrancos eu estou cursando, estou fazendo a faculdade e quero me formar como bióloga. Eu trabalhei como contratada no Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos, e eu entrei na época em 2000, se eu não me engano, e fiquei como contratada até me chamarem no concurso. E em novembro de 2013 eu entrei como servidora pública, efetiva, técnica de enfermagem, e trabalhei até novembro de 2014. Eu fiz um concurso do antigo IGP, hoje Polícia Científica, eu fiz um concurso em 2010, mas eu só fui chamada em, se eu não me engano, em outubro de 2014, e assinei o meu termo de posse no dia 17 de novembro de 2014. E desde então trabalho na Polícia Científica, faz oito anos, e adoro o que eu faço, e muitos até perguntam, ah, mas como que tu faz, que tu gosta? Porque já faz 22 anos que eu trabalho, desde contratada pela Secretaria da Saúde, como concursada, e agora concursada do IGP também, da Polícia Científica, né? Então faz 22 anos que eu estou nessa lida, fora o tempo que eu não era servidora pública, mas trabalhei como você. Eu trabalhei... Eu até deixei marcada aqui pra mim não esquecer. Eu trabalhei como gravadora de fita cassete, eu comecei aqui em Larges como gravadora de fita cassete na antiga CB Discos, então existiam pessoas que gravavam fitas cassete, eu fui uma dessas, eu sempre adorei música, e trabalhei um bom tempo gravando fita cassete. Depois, né, como se extinguiu essa... a pessoa, né, se extinguiu, bem dizer, as fitas cassete, eu trabalhei como auxiliar de crediário nessa mesma instituição, na CB Discos. Depois eu trabalhei como atendente de farmácia, trabalhei como diarista, como empregada doméstica. Olha, gente, eu sou bem você. Eu trabalhei em inúmeras coisas até chegar e passar em alguns concursos públicos e assumi tanto na Secretaria da Saúde como na Secretaria de Segurança Pública. E por que que eu saí da saúde e vim pra segurança pública? Eu quis ter qualidade de vida. Na Secretaria da Saúde, pra quem trabalha como técnico, enfermagem, como antigo auxiliar, técnico, enfermeiro, médico, né, pra todo o pessoal que trabalha na Secretaria da Saúde, sabe como trabalha-se muito. É bem desgastante. Então, eu quis ter qualidade de vida, mas eu não queria deixar de ser servidora pública. Principalmente servidora pública do Estado, porque quando você vem de uma outra secretaria, né, você continua com determinados benefícios e eu queria isso. E quando eu vim pro IGP, eu quis ter qualidade de vida. Quando eu trabalhava no hospital, chegou um ponto da minha vida que eu tomava remédio pra dormir, remédio pra levantar, remédio pra ter disposição, remédio pra baixar, né, um pouquinho a adrenalina. E eu não quis mais isso pra minha vida. Em algumas fotos antigas minhas no Instagram, mostra eu acima do peso, desmotivada, com a tarde cansada. E eu não queria mais isso pra minha vida. E com 42 anos eu vim pra segurança pública trabalhar como auxiliar de medicina legal. E faz oito anos que eu sei o que ia ter qualidade de vida, eu tenho tempo pra mim. Não vou dizer que nesses oito anos eu não tive beds, eu não chorei. Claro, eu sou um ser humano. E sou que nem você. Tem dias que eu acordo bem, tem dias que eu não acordo muito bem, tem dias que eu tenho vontade de só ficar com a coberta na cara e tá tudo bem. Então, pra você que queria saber um pouquinho da minha vida, ontem eu postei ali no Instagram. Eu tava fazendo oito anos que eu era auxiliar de medicina legal. Parabenizando os meus 16 colegas, eu e mais 16 que entramos na época. Fomos os últimos dos moicanos, nós até brincavamos falando isso. E realmente a gente quis mudar, a gente quis vir. Existem muitas coisas, muitas dificuldades, mas pra mim, Luana, eu adoro trabalhar na polícia científica. Gosto mesmo. Eu gosto do que faço. É isso, tá? Eu não quero me estender muito, porque senão fica um vídeo enorme, né? Mas eu quis trazer um pouquinho pra você da minha história e dizer pra você, não desiste. Teve momentos que eu quis desistir. Teve momentos que eu estava muito triste. Mas não desiste. Faça valer a pena a tua vida. E corra atrás do teu objetivo. A gente tem vontade de jogar tudo pro alto. Mas não faz isso. Tá? Não faz. Não faz porque no final, tá? No final vale muito a pena todo o teu esforço. Tá bom? Pra... Só pra deixar registrado, né? Hoje, nesse exato momento... Eu tenho 50 anos. Eu tenho 50 anos e tenho uma disposição ainda muito grande pra fazer muita coisa. Então, você que tem os seus 38, 39, 40, 42, 45, 50... Se você tem disposição, vontade de aprender, vontade de trabalhar, não desiste. Tá bom? Não desiste. Eu teve momentos que eu quis desistir. Mas eu dei um up na minha vida. E você sabe, ou pra quem me conhece muito bem, sabe que eu sou ligada na tomada. Eu sou 390, não sou 220. Eu sou 390. Eu sou um arco voltaico. É mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Eu sou ligada na tomada. Então, vai atrás do teu sonho, tu vai conseguir. Fique bem, um beijo. E até. Tchau, tchau.